Olá meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal Perfumado Gastando Pouco, canal que é referência em perfumes de custo acessível que são colocados à prova para eu indicá-los ou não a vocês. E dessa vez, perfume da casa Galaxy Concept, o segundo perfume dessa casa que eu gravo aqui no canal. E dessa vez o perfume Interval, perfume masculino ou de toilette nessa configuração de 100ml. Aliás, me desculpem, a casa Galaxy Concept classifica ele como um parfum. Então é isso, está aqui a caixa do perfume Interval, caixa colorida, que tem tudo a ver com a caixa do perfume a qual ele se inspira, código de barras e demais informações desse perfume importado de Dubai. Então está aqui o frasco, frasco pesado, robusto, bem trabalhado, remetendo a clássicos, perfumes clássicos, perfume... Aliás, frasco bonito, com esse adesivo dourado Interval Galaxy Concept, essa tampa bacana também, dourada de plástico. Borrifador competente desse masculino, classificado como um parfum pela Galaxy Concept. Gente, perfume Interval da casa Galaxy Concept é uma madeirada oriental, tem notas de topo, bergamota, orégano, óleo de pimenta, pimenta da Jamaica. Nossa de coração, âmbar, incenso, mirra doce. Notas de fundo, couro, ulde, patchouli e sândalo. Esse perfume se inspira no perfume Interlude da casa Amuage, perfume de nicho, perfume super caro, que fica ali na casa entre os R$ 2.500 a mais de R$ 3.000. Essa é a média, média de R$ 3.000, o Interlude da Amuage. E quais foram as minhas impressões? Gente, perfume amadeirado, remetendo aos clássicos amadeirados, como por exemplo, quem gosta do Azarro por home, o clássico Azarro. E até mesmo do perfume átimo da Paris Elysees, que tenta buscar o Azarro. É um amadeiradão nessa linha de perfume. Porém, aqui, no Interval, ele tem uma nota de incenso que me lembra aqueles incensos de loja árabe. Então assim, quem gosta de perfume clássico, amadeiradão, incensado, vai gostar desse perfume. Gente, a performance desse perfume, não gostei, ficou ali 3 horas e meia, 4 horas, de forma moderada e intimista. Poderia ser melhor, ainda mais classificado como um perfume parfum, né? A Casa Galaxy Concept indica, classifica ele como um parfum, mas não tem performance de parfum não, tá certo? Eu paguei 100 reais, 99, 90, 100 reais nesse perfume. Os perfumes da Casa Galaxy Concept ficam ali na média de 70 reais. E esse é o perfume mais caro da linha, o que me chamou a atenção. E eu entendi no primeiro momento, porque ele busca um perfume de mais de 3 mil reais. Então me criou uma expectativa sobre o Interval. Mas, gente, eu não gostei desse perfume, por conta do valor, por conta da performance. Temos o Atmo da Paris Elysez, que é um perfume bem parecido, só não tem esse incenso que tem no Interval. Essas são as minhas impressões. E o Atmo é um perfume de 35 reais, e esse aqui de 100 reais. Então, eu não vou indicar por esse motivo. Mas não é um perfume ruim, não. É um bom perfume, principalmente quem gosta dos clássicos amadeirados. Então é isso, espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima.